Caminho difícil adiante, o time do goleirão OZ tá vivendo um dos piores momentos de sua história e pode sim ser rebaixado a série C do campeonato francês. Nesse momento o time tá na décima sexta posição, lembrando que o décimo oitavo, décimo nono e vigésimo vão pra terceirona. Na dois pontinhos a gente pode cair nesse bolo. Mas nem tudo são coisas ruins, o garoto OZ tá aí treinando agora a cobrança de falta e vocês estão ligados, né? No último episódio ele marcou o primeiro gol da vida dele e foi um belo gol, um tipo centroavante e ainda carimbou uma bola na trave. E pra ficar mais insano chegou a hora de mudar esse visual finalmente. E se liga ó, o OZ meteu umas tranças estilo bem reggae, ele curte um reggae e ficou maneiro demais. Comenta aí o que vocês acharam. Aí vamos deixar um risco aqui pra ficar ainda mais estiloso. 17 anos ele ainda não tem muita barba, mas tem ó, essa penujinha aqui bem simplesinha de um bigodinho. E como todo mundo sabe, eu já havia dito, ele tá crescendo. Até os 19 anos ele segue evoluindo ó, já tem 2 centímetros a mais desde o primeiro episódio e ele aumentou também seu peso. Eram 74 quilos, agora tá com 78, mas tá em forma, hein? Hora de comprar também uma chuteira, ele acabou de chegar do shopping e abandonou essa velhinha aqui também. Nos deu boas sortes e também alguns momentos ruins, mas é hora de usar a da New Balance, a branca linda demais. Sobre luvas, a gente não comprou mais nenhuma. Temos essa e também essa aqui ó, os dois pares que ele tem lá no seu armário, mas a gente segue com essa branca a póker. Temos vários jogos aí da League 2, vamos encarar o San Etienne, que inclusive é o adversário da Copa da França. Ainda temos o Amiens, adversário esse que a gente aí eliminou aí também na Copa da França. Vamos encarar esse time aí na 13ª rodada, temos um Ging Up na 14ª, um time que já disputou a Ligue 1. E temos mais abaixo o New York na 15ª e olha só o que tem hoje depois do Caen. Tem o anúncio aliás do melhor jogador da Ásia e logo na sequência a abertura da janela. Será que o OZ vai para o futebol brasileiro ou de repente para outro clube? E se pá, hoje ainda ó, tem até o jogo da Copa da França, que é onde a gente tem uma chance de ir longe. E tá uma mão da série e tá curtindo ela de coração e alma. Detona aí o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, vire membro agora mesmo caso queira conversar diretamente comigo no WhatsApp, tirar aquelas dúvidas e perguntar o que você quiser, cara. E também curta em futebol mobile ou dá uma conferida no Geração Gamer 2, o meu canal desse esquema e tá o link aí também na descrição. E a primeira chegada eles tentaram aí uma cabeçada, mas bem longe do gol. E o camisa 9 deles cavou uma falta, uma falta perigosíssima. Na verdade é o capitão dos caras, ó. E ele foi muito esperto. Se liga na malandragem dele. Tava a marcação ali bem de longe, ele tava de costa. Do nada ele virou e já jogou o corpo rente ao nosso marcador. É uma bola muito perigosa. Boldebus, ex-jogador do Betis na cobrança. Carimba a trave. Trave não, né? A barreira. Boldebus de novo na cobrança. Aí vai sobrando. Tira a zaga. Bateu em cima pra nossa sorte também. Tamo dando sorte nesses lances. A gente só não dá sorte nas faltas, né? O time faz muita falta. Boldebus direto. Bola carimba na barreira. Volta de novo com eles. A pressão do Sunnit em louquinho pra fazer um a zero. Tem de papo, né? O jogo, o nosso time não foi uma vez sequer num ataque. E a gente ficou, foi no lucro, garantindo um ponto. E o prêmio The Best vai pro Perebinha. Pra quem não tá ligado, é um personagem aí do canal, mano. Que fez muita história com mais de 115 episódios. Se eu não me engano, foram 118. E ele tá aí até hoje jogando com seus 30 e tantos anos. E conseguiu esse. Ou de repente ele tá regenerado. O melhor treinador do mundo é esse argentino. O Pochettino. E o Perebinha levou jogando no Independiente da Argentina. Que curioso, hein? E o De Bruyne no City em segundo. O Neymar em terceiro no PSG. E sim, né? O estádio é lindo demais. A gente vai pra mais uma partida. E colocamos um mundo diferenciado no nosso Rumo a Estralato. Colocamos os personagens que foram de tempos atrás. Que fizeram história. Temos aí o Perebinha sendo eleito. Agora o melhor do mundo. O The Best. Temos também o N11. Não sei em qual time ele tá jogando. Mas quem sabe a gente se esbarra com o cara aí no futuro. E além deles pode ter até o goleirão Gerinha. Gerinha Júnior. O nosso último grande goleiro. Antes da chegada aqui do OZ. Onde vamos fazer uma história com ele também. Primeira chegada aí do Pau Futebol Clube. O Armandio tentou, mano. Uma bola de bicicleta. Mas foi longe. Aí o Amiens chegou. Na bola aérea. Tira a defesa no segundo pau. Marcação tá em cima. Mas o time sai jogando mal demais. Olha a batida. O Z. Bem demais. E vai, vai, vai. Pintou, hein. Pintou. É bola na rede. No último lance da primeira etapa. Sabale. Bota lá dentro. Vamos ver o replay da jogada em câmera aérea. O cameraman tava filmando o estádio por cima. Agora sim tá numa visão maneira. Olha o chute. Vamos. Pau Futebol Clube. A gente tá empatado com o décimo oitavo. E essa vitória pode ser salvadora. O Amiens já começa o segundo tempo na pressão. Tem bola parada ali. Levantamento pro Cicê. Camisa 10. Bola volta. Alfons vai pra encarar. Vai na jogada individual. Não. Preferiu o passe. Tabelinha caiu ali. Reclamou de pênalti. Já se levanta. Caiu de novo. Esse camisa 10 é malandrinho. Partida vai acabando. O Amiens ainda acredita no golzinho do empate. Olha esse chute. Tem bola na área. Tem escanteio. 40 minutos. É teste pra cardíaco. Último lance. Escanteio pro Amiens. Bola curta no Córdoba. Aí vem o Acolô. Mano. Já deu, né, juiz? Vamos acabar esse jogo. Já estamos com 3 de acréscimo. Acolô segue errente a linha de fundo. Vai pra jogada individual. Prefere o passe. Córdoba pro meio. Olha onde mora o perigo ali. O Bumbo. Vem pra chutar. Não chuta. Bate em cima. Fim de papo. Voltamos a vencer depois de umas 6, 7 partidas, hein? O time respirou e voltou à 16ª posição, mas ainda empatado com o último time na zona do rebaixamento, que é o Rods. A partida de agora é contra o Kevlin Hovain. Nada mais e nada menos que o Lanterninha da Ligue 2. É, 3 pontos apenas, né? São 3 pontos somados por eles. Aí a gente pode embalar, quem sabe, conquistar as duas primeiras vitórias seguidas no campeonato. Começou bem, pai. Começou bem demais. 3 minutos, tem bola na rede, tem gol do pau. Botou lá dentro. Camisa 8. Olha a jogada individual. Ele não teve medo. Rolou ali, veio o chute do nosso camisa 20. De olho no lance. Capricha meu camisa 3. Levantou na segunda trave. A testada vai para a linha de fundo. Esse time é o Lanterna, não é à toa, né? A gente está metendo pressão. Olha aí a jogada de puxeta quase o segundo. Aí eles tentam também, ó. Trabalha ali e chute para longe. E vamos, e vamos. Mete bola na rede Armand. O artilheiro do time na Ligue 2 não perdoa. E a jogada foi com ele, né? Fez o papel de pivô. Retomou essa bola numa falha grotesca do camisa 3. Zagueiro e capitão do adversário. Ouvem, pode parar, hein? Esse time já está rebaixado com essa qualidade aí. E agora o juizão quer ajudar. Marcou uma falta para eles. E que falta é essa? Não dá nem para fazer, né? Se passar da barreira é gol. Vai, vai, bateu. Volta ainda. Está tudo valendo. Chute para os caras. Não, mano. Dominou lá e já perdeu um certo tempo. Aí a gente fecha aí a defesa. Todo mundo marcando e preparado para o contra-ataque que pode ser agora. A gente deu outra falta. Mais uma jogada bem trabalhada. Eles começaram a equilibrar o jogo. Mas o pau retoma a bola. Vem contra-ataque, hein? Será que vai ter acréscimo? Vai ter, mano. Doizinho, hein? Doizinho de acréscimo. Quem sabe nessa aí o terceiro. De olho no lance vai acabar o jogo. E o Oz chegou. Toca nele. Toca o Oz. Nossa, que domínio. Ele brigou na raça. Toca para o Armand. Estamos no ataque porque não tem mais lance. Não tem mais possibilidade de contra-ataque. O Oz está pedindo ela na área. O maluco não bate. Volta aí no zagueiro. Veio! Foi um pouquinho a mais. A gente faria o gol no carrinho. 3x0. Tem bola lá dentro. Camisa 20. O imperdoável. Com essa defesa aí que deixa tudo exposto. A gente não perdoa. Aí o goleiro também, hein? Nem estica o braço para tentar a defesa. E o quarto gol está madurinho nessa jogada que o zagueiro novamente entrega para a Soca. Tem escanteio. E o Armand sai, hein? O ídolo atacante artilheiro do time. A gente está segurando uma bola lá no ataque. O tempo já estourou e vai acabar. Fim de papo. A nossa melhor vitória até agora na League Two. Décima terceira rodada. Olha só, velho. Que duas vitórias seguidas fazem. Já estamos lá em décimo segundo. Demos uma boa respirada. Mas estamos apenas a três pontos do Rods. O décimo oitavo. E é isso, ó. Encarando agora o Ging Up. Um dos times que lutam pelo acesso aí à primeira divisão. A Ligue 1. Mas, cara. A gente tem potencial para lutar, né? Jogo fora de casa. Sendo sincero. Um empate está excelente. O Ging Up começa no ataque. Bola invertida. Tirou de bicicleta. Zagueirão bom de bola, hein? Mas volta ainda com o Ging Up. Aí o Pouche vai encarar. Prefere voltar. Eles trabalham. Eles vão chegando. O setor de marcação está chegando com dois, três em cima. Aí a gente dobra ou até triplica a marcação para pegar esse time. E o cruzamento vem venenoso demais. Aí o AZ pede essa, ó. Vamos sair aqui na boa, hein? Nada de chutão. É bola na frente. E o primeiro tempo aí contra o Ging Up acabou travando no jogo. A gente não conseguiu ir para o segundo tempo. E olha só o que aconteceu. Vencemos a partida. Só voa, mano. Décima posição com 18 pontos. Vamos ver se agora não buga. É jogo da Ligue 1. Pau Futebol Clube versus o New York. E eles já vêm para o ataque na jogada individual. Eu estou aqui para o meio. Ah, o time está bem recuado. Mas com essa cacetada ali. Como que defende esse soco? Nosso reflexo demorou demais para reagir. E o New York faz 1x0. Jogadinha ali no final da primeira etapa. Vai encarar. Rolou para o meio. Chute. Aí o AZ já estava pulando, mas ela não chega. Volta de novo. O Benacruza vai defesar. O AZ só acompanha. Segue o segundo tempo. Segue o ataque adversário. O AZ defendeu com o pé direito. Estilo futsal. Essa defesa. Bola do New York está queimando no nosso pé. E acaba o jogo. Se soca aos 9. Pau 0. New York 1. Do lado positivo que pela primeira vez a gente sobe aí no overall. O AZ chega a 72. E dos pontos positivos que ele tem. Os melhores é afastamento de bola do goleiro. É claro. O reflexo. Mas o melhor de todos é o Alcance. Que está em 83. E o melhor jogador do futebol asiático. O Iniesta está jogando ainda. Último jogo. Antes da abertura da janela. A expectativa de pintar ofertas. E o Perebinha foi eleito o rei da América. Depois de vencer o prêmio The Best também. É o nosso personagem de um rumo ao estralato do início desse ano, mano. Que arrebentou. Foram mais de 115 episódios. Ele ficou em primeiro o Soares do Nacional lá em segundo. E o Gustavo Gomes do Palmeiras em terceiro. Estádio é maneiro. O jogo é dificílimo. Fora de casa. Para cima do Caen. Vai na briga. Tentou o voleio. O corte da nossa zaga. Ainda com o Caen. Eles estão pressionando bastante. A torcida vai empurrando. É um estádio gigante, né? Estilo Série A realmente. O time ali é poderoso. Pelo menos tem um apoio gigante. Aí o Gonçalves. Ainda no ataque. Vem de tabela. Recebeu. Ficou livre. Cruzamento na segunda trave. A sobra sempre é do Caen. Mais um cruzamento. Mais uma sobra para eles. Mais uma bola que vem chegando. Vem Chuveirinho. Tirou a defesa. O Gonçalves pegou a sobra. Vai emendar. Voltou de novo com ele. Prepara. Bate na trave. Pegando aí o Ozê no contrapé. E vem a bomba. Espalma o Ozê. O cara que ainda não revelou o verdadeiro nome. Que ainda não respondeu em qual seleção ele sonha em jogar. Transor Brasil. Ele tem muita coisa ainda para nos revelar, mano. Mas está começando. Mas está começando. Está tentando. Aos poucos. Ele dá um sobe e desce. Faz algumas falhas. Faz umas grandes defesas. E o negócio, mano, é ter um pouco mais de maturidade para saber se comportar bem o jogo inteiro. Aqui o Caen vem de novo. É pressão, hein, cara. Desde o primeiro lance do jogo. Reta final da partida. Deu espaço. E espalma o Ozê. Pega de lá, pega de cá. Ele não deixa o Caen. As finalizações já passaram de 10. Mas todas que vão na direção do gol, o Ozê já manda para o canto ou encaixa, mano. A fase está ficando maneira. Fim de papo, mano. Melhor em campo com certeza. A gente segurou tudo que dava e conquistamos aí um pontinho. Opa, clima fechadão após o apito do juiz. E ao lado do Weber, 7.0. O Ozê também teve essa nota. Um dos craques do jogo. Vamos que vamos. Décima sexta rodada. Nesse atual momento a gente está quase chegando à metade do campeonato. Estamos na décima segunda posição. Será que ainda dá para sonhar em, de repente, chegar aí no G2? Acho difícil, né? Mas, mano, não tem nada impossível nessa série. E agora, hein? Janela aberta a partir desse momento. E já tem oferta, hein? Janela aberta aí. Já tem oferta. Será que é de renovação ou oferta de outro clube? Por enquanto é renovação, hein? O Pau Futebol Clube já viu que o Ozê tem algo diferenciado. Pode ser uma estrela. E eles estão querendo renovar por mais três anos. E, cara, 1.200.000 anuais para o time da segunda divisão é uma grande oferta. Só que, no momento, a gente não vai aceitar. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Ozê de fora aí da décima sétima rodada. A gente empatou contra o Rods, que é o time que estava aí em décima oitava e permanece, né? O empate é um pontinho, mas, cara, não sei se o Ozê sentiu alguma coisa. Ficou no banco. Ah, mano, ele foi poupado porque o jogo de agora é da Copa. Opa, tem atualização. Atualização de negociações. A gente foi poupado no último jogo pelo fato de o próximo, né? Se é a Copa, então, a Copa da França, jogo contra o Saint-Étienne. A gente quer chegar o mais longe possível. E aí sim, mano, aparecer para mais times grandes do futebol europeu. Agora a oferta me parece que foi do nosso agente, hein? E é isso mesmo, cara, negociando com o Londrina. Ele conseguiu uma vaga para a gente ir para o futebol brasileiro. O Londrina, vamos ver onde eles estão, cara. O elenco deles, ó, dá uma conferida. Goleiro 72, o titular, é o mesmo overall que a gente. Porém, tem um ali, ó, um goleiro 73, ainda melhor que o Ozê em over, né? E o terceiro goleiro 71. Não sei se vale muito a pena dar uma ligada onde eles estão aí na Série B. Na verdade, o campeonato ainda não começou, né? O futebol europeu começa seis meses antes. É aquele calendário bem louco, né? Metade para cá, metade para lá. Então, vai, o Londrina não tem um elenco tão forte e vai disputar a Série B. Mas eu não sei se vale a pena. Comenta aí o que vocês acham. Será que o Ozê já vai ir para o futebol brasileiro sem terminar uma temporada aqui na League 2? Ou, de repente, ele ainda sonha em tentar ir mais longe possível na Copa da França? Decidam, comentem, comentem muito, tanto aqui quanto lá no meu Instagram. Tamo junto sempre e até a próxima!